O futebol cria nações, nações de apaixonados pelo seu time, que torce, vibra e apoia sob todas as circunstâncias. Domingo, 15 para as 4 da tarde, é dia de voltar a sentir aquele frio na barriga. Bahia e Vitória, primeiro jogo da final do Baianão 2013. Vamos reviver a emoção de assistir um grande jogo. Oferecimento Casas Bahia, aproveite milhares de produtos com frete grátis no aplicativo. Itaú, mais do que nunca feito pra você. Operação Virtual Chevrolet, compre sem sair de casa. Benegripe Multidia e Noite, é gripe? Vivo, assine seu plano sem sair de casa. E Cervejaria Brahma, chegou Brahma do Plumalte. E... 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 Tchau, tchau.